Pessoal, não sei se vocês aí lembram, mas um tempo atrás eu falei sobre o fim do jogo School of Dragons, onde os servidores acabaram fechando e encerraram as atividades. Muita gente assistiu o vídeo e ficou sabendo desse assunto. E inclusive eu fiquei até meio triste, porque muita gente que jogava chegou no vídeo falando que ia sentir saudade. Porém, eu já venho trazer uma novidade muito boa pra vocês. Como tá aí no título, o jogo pode sim voltar e hoje eu vou falar sobre esse retorno dele. Ah, afinal a própria comunidade tá criando servidores pra tentar reviver esse jogo. Bom, hoje tem muita informação legal e sem mais enrolação, continue aí comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Como todos devem saber, no dia 30 de julho houve o encerramento dos servidores. O jogo infelizmente acabou. O lendário School of Dragons chegou ao fim, mas e aí? O que vai acontecer com a comunidade, as espécies e até mesmo o dinheiro que as pessoas gastaram no jogo? Muitas perguntas apareceram depois desse misterioso fim. Na verdade não foi um mistério, até porque avisaram que o jogo de fato ia acabar. Misterioso mesmo foi o motivo, que até hoje nem eu mesmo tenho certeza. Alguns dizem que foi falta de pessoas na equipe, falta de dinheiro, como eu falei, e até mesmo brigas internas. Portanto não cabe a mim tentar solucionar esse problema. A minha intenção aqui é apenas informar vocês. Depois desse alvoroço todo, recentemente eu recebi alguns comentários dizendo que o jogo ia voltar. Bom, eu fiquei curioso né, e fui pesquisar pra ver se era verdade e adivinhem só. E eu acabei achando alguns vídeos que estavam falando desse retorno. Mas não é o que parece, até porque o jogo em si de fato acabou. Mas uma notícia positiva é que existem dois projetos em andamento que visam trazer o jogo de volta. E eu até achei que era mentira, mas não. É verdade, e eu vou mostrar eles agora pra vocês. Antes eu quero deixar claro que eu peguei algumas informações da própria internet, então eu não sei da veracidade delas. Portanto eu vou trazer aqui somente as que eu tenho certeza, então fiquem de boa. Bom pessoal, como eu falei, esses projetos estão sendo desenvolvidos e buscam trazer o jogo de volta. Embora existam alguns problemas, como por exemplo limitações. Até porque cada projeto está sendo criado por pessoas normais. Foi os da própria comunidade que estão tentando deixar o jogo ativo. E isso não é nada fácil, certamente leva tempo. Mas pelo menos temos uma luz e espero que eles consigam. Um dos projetos se chama Project Edge. Ele consiste em deixar o jogo do jeito que era, da forma que conhecemos. Mantendo os servidores multiplayer, permitindo as pessoas de jogarem como sempre puderam. Todo mundo sabe que isso é muito complicado, mas até o momento esse projeto é um dos maiores e já conta com diversas pessoas no servidor do Discord. Ou seja, a comunidade está reunida e esperando os criadores aí liberarem o projeto pra download. Coisa que até o momento não aconteceu por motivos como a dificuldade mesmo, né? Eu esqueci de falar, esse servidor é muito importante, porque nele vão ter as atualizações e todas as informações necessárias pra quando eles trouxerem o Sod de volta, todos conseguirem jogar. Inclusive o link dele vai estar aqui na descrição, juntamente com outro projeto muito legal. Chamado Sod Off, que tem a intenção de trazer o jogo, só que na forma single player. Voltado pra aquelas pessoas que querem somente entrar pra jogar o modo história, ou até mesmo voar com os dragões, fazer as missões, enfim. Esse projeto também conta com muitas pessoas, e diferente do primeiro, o Sod Off já tem uma versão pronta pra download. E tá disponível pra Windows, iOS e Android. Ou se você quiser, pode ir lá agora e baixar a versão pra um jogador. Não, não, calma aí, né? Não vai sair agora, espera acabar o vídeo primeiro. Brincadeiras à parte, mas esse projeto também tem um servidor no Discord, como eu falei. E até o momento, o Project Edge e o Sod Off são os únicos aí. Pelo menos os maiores da comunidade, que tão buscando uma salvação pro jogo. No mais é isso, pessoal. Antes de mais nada, eu peço pra que vocês entrem nos servidores, assim vocês vão ter ainda mais informações. Pois, querendo ou não, lá eles colocam as atualizações, inclusive isso é algo importante. Pois, diferente da Play Store, ou da Google Play, ou Steam, que o jogo atualiza e pronto. Esse projeto consiste em você baixar o launch a cada atualização que tiver. Assim, você consegue desfrutar de um jogo cada vez melhor. Dentro da limitação, né? De cada um deles. Pois, tanto o Project Edge quanto o Sod Off ainda estão em desenvolvimento, e logo logo vão tá aí pra todos que quiserem relembrar. Resumindo aqui pra vocês, o Project Edge tem a missão de trazer o jogo multiplayer do jeito que era, e por isso vai demorar mais um pouco pra ser lançado. Enquanto o Sod Off pretende apenas soltar uma versão single player, pras pessoas que querem somente fazer o modo história ou completar as missões. Que, inclusive, já tá no ar e tem uma versão disponível pra ser jogada. Lembrando que os dois servidores são em inglês, e pra quem não entende é um pouco difícil, mas é bem intuitivo, e pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades, eu recomendo que fiquem de olho neles. Bom, espero que eu tenha dado uma direção pra vocês. Até porque a comunidade tá se empenhando muito na volta do School of Dragons, e eu precisava avisar aqui no canal. Eu quero também agradecer os inscritos que vieram me avisar nos comentários, e todos que interagem aqui no canal. Muito obrigado, e espero que tenham gostado desse vídeo. Agora coloca aí nos comentários se você já sabia dessa volta, e escreve também se você ficou ansioso com essa notícia. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Pra quem quiser, meu Instagram vai tá aparecendo aí na tela, e quem puder me segue também lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal